Oiê, estamos de volta aqui na Onda Oeste, dessa vez com o nosso Onda Esporte entrando no ar a partir de agora, bora! Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Pui. Opa, salve salve meus queridos e queridas, hoje quarta-feira 30 de novembro de 2022. A partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar e chegando até você, trazendo as informações, os detalhes que estão rolando aí nessa Copa no Catar 2022. Que beleza, hein? Como é bom ficar bem informado e principalmente aqui pela equipe Onda Oeste Multiplataforma. Dô meu muito boa tarde para a Roseli Amorim, que já chegou aqui correndo, já aqueceu, já está no clima aí da Copa, para a gente comentar tudo aqui, né, Roseli? É isso aí, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde a todos vocês, meus atletas do coração. É isso. A partir de agora, estamos aqui no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento, que tem para você um crediário facilitado, tem o melhor para a sua construção ou para a sua reforma. O que há de melhor em tecnologia, você pode colocar aí na sua construção, na sua reforma, aquele acabamento para ficar perfeito, para ficar sensacional, é com a Cogiu Materiais para Construção, né, Mari? É isso mesmo, viu, Gabs? Além de ter um crediário facilitado para você, divide no cartão várias vezes. Então, passa na Cogiu, conversa com o pessoal que trabalha lá, com o seu vendedor e faça um bom negócio. Eu tenho certeza que você vai sair de lá felizão. Cogiu Materiais para Construção. É isso aí. Roseli, a Cogiu tem uma estrutura muito bacana para poder dar aquele suporte, né, para o pessoal que está construindo, está reformando. Então, ó, você é sempre bem-vindo na Cogiu, né? Com certeza, viu, Gabriel? E são os melhores, tudo para a sua construção, da melhor qualidade, o melhor acabamento, são coisas lindas, tem que passar lá e conhecer e comprar. É isso aí, menina. Antes da gente dar o pontapé inicial aqui e falarmos da Copa no Catar, os detalhes e tudo que está acontecendo, vamos falar do esporte local aqui, Roseli? Vamos sim, Gabriel. Foi realizado no último final de semana, domingo, dia 27 de novembro, na cidade de São João Batista do Glória, a quinta etapa do Circuito Mineiro de Karatê, evento que tem a chancela da Federação Mineira de Karatê. Aproximadamente 300 atletas de diversas cidades do estado de Minas Gerais estiveram presentes no evento. A delegação da academia foi de 29 atletas, dois técnicos e dois delegados de equipe. A comissão piuiense, composta pelos pais e acompanhantes, foi acima de 100 pessoas. A academia Koryukam, da nossa cidade, conquistou um total de 24 medalhas. Foram 7 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze. E, ao final do evento, obtiveram a quarta colocação geral. Esse evento marcou o fechamento do calendário esportivo durante o ano de 2022, com um saldo muito positivo para o esporte da nossa cidade. Já em 2023, inicia-se o novo calendário, com a primeira etapa do Campeonato Mineiro de Karatê, que será sediado onde? Na cidade de Piuí, pela Federação Mineira de Karatê. Concluiu, então, o professor Hernani Melo, essas informações que ele aí nos passou. Parabéns a todos os atletas da academia Koryukam, aqui de Karatê de Piuí. O sensei Hernani Melo e todos os atletas aí. Parabéns a todos vocês que participaram aí desta quinta etapa do Karatê, Federação Mineira aí do Karatê. O Circuito Mineiro de Karatê de Minas Gerais e Piuí fez bonito. Que beleza! Ô, Roseli, eu não queria, nem sei como é que luta o Karatê e tudo mais, quem sabe eu cecei lá, mas eu queria sair bem nas fotos, igual esse pessoal saíram aí. Cadê eu, Daniel? Coloca aí aquela foto principal, aquela que tá todo mundo junto. Olha pra você ver como é que, um pessoal bem aparentado ali, nossa senhora, bonito, hein? Não é? Olha só. Todo mundo bonito. É, se eu saio nas minhas fotos bonito desse jeito aí. É isso aí. Todo mundo com a medalha ali, a maioria, pra você ver que sensacional. Parabéns, eu cecei Hernani e toda a equipe aí, né? É isso aí, foram vinte e quatro medalhas aí para Piuí, parabéns. E como a gente já trouxe ele aqui, os atletas, né? Aí, Maria Júlia. Só gente bonita lá. Parabéns a todas vocês aí, as meninas que fizeram bonito aí no Karatê, nesta quinta etapa do Circuito Mineiro. É isso aí, pessoal. Representando, realmente, um abraço para toda a turminha aí, viu? Parabéns, mais uma vez. Ô, Marisol, tá chegando aí, haja coração, amigo, Seleção Brasileira, sexta-feira em campo. E aí, meu amigo, eu tô sabendo que o DM, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, tá lotado, viu, Rosane? Só distribuindo senha. Nossa senhora. Isso mesmo. A Seleção Brasileira se prepara para o último jogo da fase de grupos da Copa, na próxima sexta-feira, contra Camarões. E o Departamento Médico Brasileiro está movimentado. Neymar e Danilo estão tratando suas lesões no tornozelo. E Alexandro, uma lesão no quadril e dores na coxa. Segundo a equipe médica brasileira, além dos três lesionados, os outros jogadores que tiveram problemas foram Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, tiveram uma virose. A Alisson e Antony foram classificados com mal-estar. Por causa de todas essas condições e classificação para as oitavas de final já garantida, a informação é que a comissão técnica decidiu por utilizar um time alternativo para a última partida da primeira fase. A tendência é que a escalação seja a linha defensiva com Ederson no gol. Daniel Alves na lateral direita, se tornando o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo com a camisa brasileira, com 39 anos. Bremer e Militão na zaga. Alex Telles na lateral esquerda. No meio campo, o mais provável é Fabinho e Bruno Guimarães como volantes. E Rodrigo na criação ou Everton Ribeiro. Já no ataque, o mais provável é que seja Gabriel Martinelli na esquerda, Antony na direita e Gabriel Jesus ou Pedro como centroavante. Pois é, eu prefiro o Pedro no lugar do Gabriel Jesus, viu? Eu também, viu? Eu não sei porquê, eu tenho um negocinho com o Pedro. Eu acho que ele está jogando muito bem e ele merece uma oportunidade, viu, Gabi? A gente não viu o cara jogar pela seleção brasileira ainda, cara. E ele foi um dos nomes aí do Flamengo nessa temporada do Flamengo aí, né? E se tornando um dos campeões aí junto com o Flamengo. Então a gente quer ver ele aí em campo, atuando aí. A gente quer ver ele jogando, Tite. A gente quer ver, Tite. Ô, Paulo, manda um WhatsApp pro Tite fazendo favor, falando pra ele colocar o Pedro que a gente quer ver ele em campo. Mas eu acho isso, eu acho que ele é um cara que está jovem, ele está fresquinho ali, nunca entrou em campo pela seleção brasileira. Está voando, o cara jogou muito durante a temporada toda. Não custa nada colocar o Pedro ali pra gente, porque a gente já viu no outro jogo, outra escalação. É, a gente viu o Gabriel Jesus já em campo. Pois é, e ele não teve oportunidade, não foi bem. E eu acho que o Pedro devia ter sim a sua oportunidade. Eu acho que ele ia agarrar com toda a garra, sabe? É isso aí. É um time alternativo, né? Que esses lesionados e já as oitavas garantidas fez aí com que o Tite faça esse time aí, coloque esse time aí, né? Como, mas acredito que o Pedro vá sim, viu Mari? Eu vou, como você disse aí, o Paulo deve ter aí o e-mail do Tite, deve estar sempre conversando com ele. Certeza. Nós vamos reforçar isso aí com o Paulo pra ele falar com o Tite, então, pra poder dar essa oportunidade para o Pedro. É verdade. Vamos mandar um correio elegante. E onde você vai, eu também vou, Pedro. É isso mesmo. E o Rodrigo na criação, ou o Everton Ribeiro, a gente já viu o Rodrigo jogando, muito bom de bola o menino, faz a diferença total. Então, ali, eu acho que no segundo tempo, eu acho que deveria entrar com o Everton Ribeiro, a depender do placar do jogo, né? E é isso aí. E o jogo vai ser sensacional, né? O Brasil já está garantido nas oitavas aí. E o time, esse time que não é o titular, um time alternativo, também é uma boa para o próprio Tite fazer uma avaliação aí desses jogadores, né? Lembrando que teve alguém que comentou que a seleção brasileira tem três times para poder entrar em campo e competitivos. Com certeza, viu? Porque talento nós temos de sobra. Temos 22, duas pessoas talentosíssimas ali, só esperando uma oportunidade. E aí cabe ao Tite montar aquele tabuleiro de xadrez, né? Essa parte técnica, essa parte tática, só ele que vai poder fazer. É isso mesmo. Mesmo com os nossos pitacos, não adianta, queridão. A palavra final é do nosso famoso Tite. Tite, a gente te ama. Ô, Mari, e os jogos de ontem? Ontem tivemos também aí os jogos, lembrando que está acontecendo dois jogos agora nessa fase aí, né? Dois jogos no mesmo horário. É verdade, dois jogos simultâneos, viu, Gabs? Ontem, na abertura da terceira rodada da Copa do Mundo, ao meio-dia, aconteceram os jogos decisivos do Grupo A. A Holanda enfrentou os já eliminados donos da casa, Catar. Desde o começo, a seleção europeia dominou a partida e ainda no primeiro tempo, Gakpo... É o Gakpo aí, ó. Gakpo. É. Recebe na intermediária, conduz a bola e chuta bonito no cantinho, abrindo o placar e fazendo seu terceiro gol em três jogos desta Copa do Mundo. Depois de marcar, o jogo esfriou até o fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, os dois times voltaram mais ligados e não demorou para sair outro gol. Logo aos três minutos... O nosso queridão, Memphis Depay... Mandou para o gol, o goleiro do Catar defendeu, mas deu rebote. E... O famoso De Jong aí, que joga pelo Barcelona, marcou o segundo da seleção holandesa. A Holanda chegou a fazer um terceiro gol aos 23 minutos, porém, foi anulado pelo VAR, já que a bola bateu na mão de Gakpo. É isso aí. É, aprendi. Já aos 45... Ah, o Berguiz, né, chutou no travessão, mas terminou assim, 2 a 0 para a Holanda. Garantindo seu primeiro lugar no grupo com sete pontos. E finalizando a primeira participação do Catar na Copa do Mundo com zero pontos e apenas um golzinho. É isso. Mari e Roseli, eu vou confessar para vocês aqui uma coisa, que é o seguinte, eu fiquei com um pouquinho de remorso ali de o Catar ter feito pelo menos um golzinho ali para falar. Não, foi o gol... Um pontinho, né, Gabs? Um pontinho, um gol, né, enfim. Não fez, né, coitadinho? Não conseguiram fazer. É, por quê? Porque não tinha que ser lá, o Catar não tem time. Pois é, coitados. Ainda bem que eles não precisam ir embora, pode ficar lá e conferir aí a Copa inteira, né, e assistir de camarote. Chupa essa manga! Tem que assistir, mas não pode ir embora, não pode desligar a televisão e falar, também não quero saber de Copa do Mundo. Não, saiu na rua, tem gente de tudo quanto é país ali. E vê o Brasil ganhando. Isso. A Mari está sendo boazinha, eu já vou partir lá para o lado de Goiás, vou falar, chupa esse piquinha, mas não morde o caroço. Ah, é verdade, tem espinho. Só rói. Só rói. Tá certo, então. O que mais, Mari? A outra partida do grupo era para definir quem ficaria com a segunda vaga, Equador ou Senegal. Esse jogo foi mais equilibrado, as duas seleções tiveram chances e o primeiro gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, aos 40 minutos. Pois é, cadê Mari? Aqui, aos 40 minutos, Esmalha Sar foi derrubado por Icaipé, né, na área. O árbitro marca na hora, pênalti para quem? Senegal. Esmalha Sar vai para a cobrança e marca 1x0 para a seleção africana. O segundo tempo começou com boas tentativas do Equador e, aos 21 minutos, na cobrança de escanteio, a bola chega em Caicedo, que acaba livre para empurrar para as redes, empatando a partida. O empate dava vaga para a seleção sul-americana, mas ainda tinha tempo para mais. Logo em seguida, aos 24 minutos... O nosso querido Gueye cobrou falta. O artilheiro equatoriano Valencia tentou tirar, mas não conseguiu e sobrou... Para o Caule Bali aqui, fazendo 2x1 para Senegal e garantindo a seleção africana nas oitavas de final pela segunda vez na história. Eba, adoro esses textos colaborativos, eles ficam tão maravilhosos. E o Caicedo não caiu mais cedo e fez o gol, que legal. É isso aí, tá vendo? Só corrigindo aqui, é o Icaipiei aqui, o cara que foi derrubado na área aí, tá? É isso aí, bacana demais. É a emoção da Copa, são as emoções da Copa, né, Mari? É isso mesmo, né, gente? Ontem teve esse jogaço aí, né, que foi com o Senegal e tudo mais. E aí, agora a gente já sabe das próximas fases, o que vai acontecer, quem tá com mais pontos, quem já tá ficando pra trás. O Equador foi desclassificado, né? Mari, ontem tiveram o jogo, se você for olhar em questão de seleção, a Holanda que tava em campo, era o jogo que todo mundo queria assistir. É verdade. Só que o Qatar, como já estava eliminado, não rolou aquela disputa, digamos assim. É, foi morno, né? Muitas pessoas preferiram assistir esse jogo aí do Senegal, que foi um jogo mais disputado, digamos assim, porque tava valendo, né? Foi, é verdade. Tavam os dois precisando ali dos pontinhos e tal, e foi um jogão, viu, Gabs? Foi bacana, foi disputado, viu, velho? E é isso. Bom, daqui a pouquinho a gente volta falando pra você a respeito dos jogos, do jogo, às 16 horas, né, foram jogos da Série B, da Grupo B, Estados Unidos e Irã, e a gente traz todos os detalhes pra você, as informações aqui no nosso Onda Esporte. E aí, tá afim de ficar sabendo? Então é só ficar ligado aqui, né, Mari? É isso mesmo, pessoal. Rapidão a gente volta, intervalo agora, a gente já volta com todas as informações de tudo que rolou ontem, às 4 da tarde, e o que vai rolar ainda, porque aqui a gente tem uma bola de cristal. Ih, tá rolando o jogo agora, viu? Muito bem, queridão. Então, por aqui estamos de volta falando pra você a respeito da Copa no Qatar 2022. Pois é, Roseli, você tá no clima da Copa, menina? Super, super, hoje eu vou até procurar uma blusa aí do Brasil, uma nova, porque eu não quero usar que o Brasil perdeu nas outras Copas, não. Qual a camisa da seleção brasileira você prefere? É a tradicional amarelinha ou aquela azul? Não, eu não gosto da azul. Não? Não. Acho que ninguém gosta dessa camisa azul, né, Mari? Não gosto, acho que não. A tradicional mesmo, é a amarelinha. Gente, eu sou meio do contra, né, porque eu amei essa camiseta azul. O importante é que esteja escrito Brasil com S, porque Brasil com Z é Brasil, não é Brasil, gente. Brasil, Brasil. Pelo amor de Deus, hein? É, show de bola. Mari, e hoje, deixa eu ver, às 16 horas ontem, hoje já tá acontecendo o jogo da França, né? Agora, meio-dia, começaram dois. Mas ontem, não vamos antecipar a parada, vamos contar o que aconteceu ontem pra galera aqui. Isso. As 16 horas de ontem foram os jogos do Grupo B. Estados Unidos e Irã se enfrentaram e quem ganhasse estaria classificado. O jogo histórico, devido às diferenças geopolíticas dos dois países, começou bom. Os dois times mostraram qualidade pra chegar ao ataque, porém o desfalque foi para a seleção americana, que teve ótimas... O desfalque, não, o destaque, foi para a seleção americana, que teve ótimas chances. Aos 37 minutos, lançamento para Dest, pela direita, e toque de cabeça para Polisic, na pequena área, mandar para dentro e abrir o placar 1 a 0, Estados Unidos. No último minuto, o EA recebeu o lançamento e fez o gol, porém, estava impedido por centímetros. E o primeiro tempo terminou assim. A segunda etapa voltou com o Irã marcando alto e tentando chegar melhor ao ataque. E teve boas chances, mas terminou 1 a 0 para os Estados Unidos, classificados, e o Irã eliminado. Tá eliminado. Vai lá ler o livro do Eli, né, cara? Tchau, Irã. Mais um com o livro de braço do braço aí, viu, Roseliê? É isso aí. É assim, né? Não jogou bem, não fez, não marcou. Tchau. E posso contar um babado pra vocês? Manda. Os caras do Irã lá, o governo iraniano, ele mandou ameaça de morte para os familiares dos jogadores porque eles estavam fazendo um protesto não cantando o hino do Irã. E ele mandou ontem uma ameaça de morte para os familiares dos jogadores se eles não cantassem o hino nesse jogo que começou ontem contra os Estados Unidos. Então você imagina um país entrar, um jogador entrar para jogar já vendo que a família está ameaçada. Um absurdo que acontece no Irã, gente, principalmente com as mulheres. E é por isso que está todo mundo protestando nessa Copa do Mundo. E ontem eles cantaram? Tiveram que cantar, né? É, mas perderam, né? Obviamente não deram o melhor de si. Não, como é que você entra com a cabeça num jogo de futebol sabendo de um absurdo desse, pelo amor de Deus, gente. Um país maravilhoso, lindo do jeito que é, só que com uma mentalidade, assim, infelizmente muito difícil. Pode ser religião, pode ser o que for, mas tudo tem limite. Tudo ultrapassa. Quando você ultrapassa o limite do outro, você já está errado. Não pode. É isso aí, Mario. Outro jogo para fechar o Grupo B foi entre País de Gales e Inglaterra. É isso mesmo. O primeiro tempo começou com a seleção inglesa dominando as ações. Somente a Inglaterra conseguiu jogar. Na primeira metade do jogo, 75% de posse de bola da seleção inglesa contra 25%. É muito pouco, né? Apenas uma finalização para Gales e 7% para a Inglaterra. Porém, o primeiro tempo terminou sem gols. A segunda etapa voltou quente. Aos 4 minutos, o Rashford. O Rashford foi lá e marcou. Cobrou. Bela falta direto para as redes, abrindo o placar. Apenas 8 segundos depois, Phil Foden. É, o Phil Foden é novinho esse cara aí, muito talento em uma pessoa só. Grande Phil Foden. Acho que ele joga pelo Chelsea, viu, Omar? E agora está aí na seleção. Pois é, ele recebeu um cruzamento de Harry Kane e empurra para o gol fazendo 2x0. E a Inglaterra ainda tinha a Petite. Aos 22 minutos, Rashford recebe o lançamento de Philips. E de esquerda corta o marcador e chuta por baixo das pernas do goleirão. 3x0 para a Inglaterra e Rashford empata com Mbappé, Valencia e Gakpó, com 3 gols na artilharia da Copa do Mundo. E terminou assim. 3x0 para a Inglaterra, líder do grupo, classificada e Gales, eliminado da Copa do Mundo. É, Garrett Bale, mais uma vez, né, queridão? Não deu para você. Não deu. É isso aí, mais um com o livrão aí embaixo do braço, o famoso livro do Eli, eliminado. Eliminado. É, mas isso aí já estava previsto, né? Inglaterra é um time bom. É um time bom, time bom. Mas na Copa da Zebra, né, a gente nunca sabe, vai que... Nessa Copa aí, realmente, o camelo está pintado, viu, Mari? É verdade, de zebra. É, de zebra, preto e branco. É isso mesmo. Com os resultados dos grupos A e B, os dois primeiros confrontos de oitavas de final da Copa estão definidos. Serão entre Inglaterra e Senegal, Estados Unidos e Holanda. Dois jogão, hein? Eu acho que vai dar Inglaterra e Holanda. Eu também estou achando, viu? Mas se der Senegal, eu vou gostar bastante. De verdade, vou adorar. Quem quer agora, já ir nessa fase de grupos aí, com dois jogos durante o dia e tudo mais, as oitavas, já vão se concretizando ali. Quem que vocês acham que, nesse meio tempo aí, é a favorita ao título? Brasil. Não, vou te falar, eu estou com muito medo da França. Eu também. Eu estou com bastante medo da França, da Espanha também. Eu estou com medo da França e da Espanha, só esses dois. A Inglaterra eu não sei também, viu, Gabs? Vai dar um periri neles lá. Não sei qual é que é, viu, a da Inglaterra, não. Por enquanto, ainda não tenho. Mas eu acho que eu estou com bastante medo da Espanha e França. A França, eu já fiquei sabendo que se o Brasil for pegar, é só na final, né? É. Surpresa desagradável, tipo o Kinder Ovo. É, isso aí. Ou também, e a Espanha a gente talvez pegue nas quartas, não é isso? Se eu não me engano, talvez nas quartas. Então, gente, são duas pedreiras para o Brasil aí, viu? É verdade, viu, Mari? Bom, jogos de hoje, hoje teremos aí as decisões do Grupo C e D. Agora há pouco, começaram os jogos do Grupo D. A já classificada França está enfrentando a lanterna do Grupo Tunísia, que para conseguir se classificar, precisa vencer bem a seleção francesa e torcer contra a Austrália, que está enfrentando a Dinamarca. A seleção australiana, se a seleção australiana vencer, a segunda vaga já é garantida dela. Em caso de Dinamarca e Tunísia vencerem, a vaga é decidida pelo saldo de gols entre os dois. Se a Austrália e a Dinamarca empatarem e a Tunísia vencer, a vaga é da seleção africana. É isso mesmo. Por enquanto, aqui a gente está assistindo, né? Nós estamos acompanhando aqui o jogo da França. Agora está no intervalo entre o primeiro tempo e o segundo. Mas eu acredito que vai da França. Ah, difícil é torcer. França e Tunísia e França. Agora, a Austrália também perder para a Dinamarca é muito improvável, né? É improvável demais. É ruim ficar dependendo de outras seleções. De saldo de gols e tudo mais. Você não sabe para que santo reza, né? É verdade, viu Mari? Eu não sei se eu rezo para Nossa Senhora do Gol, opa! Nossa Senhora do Saldo de Gol. A gente não sabe, né? Então, é uma situação difícil, mas eu acho que mais tarde, assim, o que a gente vai ter de resultado vai ser França e acredito que a Austrália também. É isso aí. Já o Grupo C terá seus jogos decisivos mais tarde, às 16 horas. Em situação complicada, a Argentina não pode perder da Polônia. Se não, está eliminada. Se os hermanos vencerem, estão classificados. Em caso de empate, vão depender do outro jogo. A Arábia Saudita precisa vencer o México ou empatar caso a Argentina perca. Já o México precisa vencer e torcer para a seleção sul-americana perder para se classificar. Esse negócio de ficar dependendo aí, é difícil, viu Mari? Por isso que eu gosto de vai lá e já vence o primeiro, já vence o segundo, faça igual a nossa seleção brasileira. Já acumula seus pontos e bora lá. Tem que marcar gol aí, porque em caso de decisão em saldo de gols, aí já tem ali a caixinha já cheia, né Mari? É, e a seleção brasileira está bem fraquinha nesse aspecto, viu? Foram só três gols até agora. Vamos aumentar isso aí, gente. É, mas você vai ficar torcendo para a Argentina ganhar ou perder, Mari? Perder, né? É, claro, né, gente? Pode pegar o passaporte, ó, esperar lá no terminal número 2. O saguão, né? Vai para o saguão aí. É isso aí. E vamos falar então dos jogos de amanhã? Bora lá então, Roseli, antecipar para a galera aqui alguma coisa. Amanhã serão as partidas decisivas dos grupos E e F. Meio-dia pelo grupo F, a líder Croácia enfrenta a Bélgica e se vencer ou empatar, está classificada. Já Marrocos enfrenta o já eliminado Canadá, também se classifica se vencer. Em caso de empate, tem que torcer para a Bélgica perder ou empatar para ter a vaga. Pois é, Bélgica e Croácia, o que você acha que vai dar, hein, Gabs? Ah, eu acho que vai dar a Croácia, viu, velho? É? Se não tiver nem um desfalque, alguma coisa assim, a Croácia é um time forte. Acho que vai dar a Croácia. Pois é, eu sempre fico nessas, assim, porque a Bélgica também veio com um time legalzinho, né? É, a Bélgica tem um time bom dos Bélgicos. Você acha que ganha a Bélgica, Roseli? Você acha que ganha? Então, eu também estou achando que a Croácia é capaz de garfar essa, mas não sei não, viu? É, se você for analisar em questão aí de últimos campeões, a Croácia se deu melhor nos últimos, na última Copa, nas últimas Copas aí, né? Ela foi mais adiante, né? Foi mais adiante. É isso mesmo. E já às 16 horas, Gabriel, o grupo E será definido. A líder Espanha enfrenta o Japão. Se a seleção europeia vencer ou empatar, está classificada. Se perder, tem que torcer pelo empate no outro jogo, que é entre Costa Rica e Alemanha. A Costa Rica precisa vencer para passar de fase. Se empatar, precisa torcer para a Espanha vencer. Já a Alemanha, para se classificar, tem que ganhar seu jogo e torcer para o Japão perder. Ah, Japão. Estou torcendo tanto por vocês aí. Eu também, gente. Mas eu não acredito. Eu acredito que vai se classificar a Espanha e a Alemanha. É, eu também. Mas eu queria que o Japão fosse, viu, gente? Peguei amor no Japão depois que ele ganhou da Argentina. É. Os argentinos estavam falando aí que é difícil marcar o Japão homem a homem, porque eles são todos iguais. Mas agora tem que ver que a Argentina está bem aquém do time da Espanha, né? Com certeza. Então não vai ser um jogo fácil para o Japão. É, pode dar aí a zebra preta e branca, pode aparecer aí, né? E o Japão ganhar. Será onde eu acho uma camisa do Japão aí para comprar, hein, pessoal? Se você quiser, eu posso pintar em você. É só uma bolinha vermelha. Uma bola vermelha pronta para o Rio Bahia. Tá certo, então. Pessoal, espero que a gente tenha enriquecido o seu conhecimento aí e também, né, a respeito aí da Copa e as informações. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Você que é ouvinte e espectador aqui da nossa Onda Oeste, através do rádio e também das nossas plataformas, obrigado mesmo de coração. Muito bom ter a companhia de vocês e também de trazer as informações para vocês aqui através do nosso programa. Rosaria Morim, mais uma vez, obrigado pela presença aqui e pelas informações também. Falou, Gabs. Eu que agradeço. Um abraço a você, Mário. Um abraço. Obrigada. E a todos que estão aí do outro lado nos acompanhando. Valeu. Até amanhã. Meio dia e meia. É isso aí. Obrigada, Gabs, pela companhia. Valeu, Roseli. Muito obrigada a todos vocês que participaram, que fizeram o nosso dia melhor. Um grande beijo. Amanhã nós estamos de volta às 9 horas da manhã. Coloca esse celular para despertar. É isso aí. Mais um Onda Esporte aqui com Gabriel Anderson, eu e também Roseli Morim, Marisol e Alina. Redação, o nosso...